A CIDADE NO BRASIL E o ouvi muito a seu respeito. Você abençoou esta vila além do que merecemos. O prazer é todo nosso de estar aqui. Mas, soubemos que hoje pode ser o seu último dia em Sicar. As notícias voam. De fato, mestre, de fato. Nos daria a grande honra de uma leitura dos Pegaminhos de Moisés, em nossa humilde sinagoga. É claro. Aqui estamos. Na ordem adequada. Perchait, no início. Chamote, nomes. Vakira, e ele chamou. Amitbar, no deserto. E Devan, palavras. Vou deixá-lo escolher em particular. Obrigado. Gerson. Sim, mestre. Pode, por favor, chamar o meu discípulo João? É claro. Os cinco livros de Moisés. Os cinco livros de Moisés. E nada mais. Eles estão perdendo muito. Sim. Mas, temos que começar de algum lugar. O que acha que eu deveria ler? Talvez, Moisés, batendo na rocha, em vez de falar com ela. Ou o Balaão, batendo em sua jumenta, quando estava bravo. Por favor, não me adormente. Que tal quando Moisés quebrou as tábuas e Jônatas fugindo da mesa do jantar? Sansão derrotando os homens de Ascarão. Ah, espere. Eles não têm esses pergames? Eu entendi. Eu entendi. Eu realmente estou aberto a sugestões de leitura. Eu não poderia. Depois de hoje. Depois de ontem. Não estou me sentindo muito digno. Ah. Quem é digno de alguma coisa? Você? Mas nenhum homem, aparentemente. Eu sou um homem, João. Eu sou quem sou. Já fez sua escolha, mestre? Mestre? Está quase. Desculpe. Está quase. Eles estão ficando inquietos lá fora. Então, você tem uma passagem favorita dos cinco primeiros? Você tem? Eu não sei. Eu gosto de todos eles. Não me diga. Eu acho que adoro o começo. Eu adoro como Deus simplesmente falou e o mundo veio à existência. Sim. Como Davi escreveu. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus. Sabe, os gregos usam palavra para descrever a razão divina. O que define e forma o mundo. Eu gosto disso. E é uma das minhas lembranças favoritas. Uma leitura do primeiro pergaminho de Moisés. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, era a palavra. Era a terra sem forma e vazia. Ele estava com Deus. Trevas cobriam a face do abismo. E a palavra era Deus. Disse Deus. Agirmos. E ouvimos. Ela estava com Deus no princípio. E a Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele, estava a vida. E esta, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas, não a derrotaram. E a luz brilha nas trevas. E as trevas brilha nas trevas. E as trevas brilha nas trevas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma